Oi bebês, tudo bem com vocês? Aqui tá falando do Patif, sejam muito bem-vindos a um vídeo de Black Ops Cold War, sim, esse joguinho irado, né, o novo COD aí. Joguei já um pouquinho, dei uma brincada e aí decidi trazer um videozinho pra vocês, mandando aquela jogatina, vamos ver se a gente consegue fazer nosso nome aí, dar a nossa brilhada, certo? Espero que vocês gostem, não esquece de deixar um likezão no vídeo, um comentário bem bacana, e se você não é inscrito ainda, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. O jogo tem bastante coisa que tá bem legal, algumas coisas estão falando que ele perde em alguns pontos, assim, porque a impressão que dá, na real, é que a gente deu uma retrocedida desde o Modern, tá ligado? Eu vi essa crítica de bastante gente, até o Funk tuitou e tal, tipo assim, que o jogo tá legal, mas ele, de alguma maneira, em alguns aspectos, ele parece que... Ele não parece que é a continuação do Modern, que é um jogo que veio depois do Modern Warfare, mas que ele parece que é um jogo mais... Muitas vezes com mais limitações que o Modern Warfare, né? Isso causou um pouco de estranheza no pessoal. Queria saber de vocês também, o que vocês acham, né, mano? Vocês tão achando que... Visualmente, eu vou falar pra vocês que eu sinto muito pouca diferença, quase nada, tá ligado? Ai! Eu acredito também que tem melhorias pra acontecer, né? Eu não gostei muito do time to kill do game, tá ligado? Eu acho que tá morrendo muito rápido e isso me preocupa um pouco. No final das contas, o que eu mais me importo mesmo é com o Warzone, como que o Warzone vai ficar com suas mecânicas, né? Então, eu espero que seja um cuidado, sabe? Porque o Warzone é um negócio que se você não tiver chance nenhuma de turn on, o jogo fica, tipo, meio que jogável, tá ligado? Estunei alguém, então... Então, se de alguma maneira o game... Se ficar um time to kill muito curto, né? Se você morrer muito rápido, eu acho que pode ser um problema. Eu preciso mudar os configs do meu monitor, porque ele tá meio laggy, mas ele já melhorou assim. Escureceu um pouco a tela, obteu um pouco a cor aqui, já ficou melhor. Um dos presets que não estavam tão legais. Então, assim, tá ligado? Eu confio que o jogo tem melhorias pra... Tem coisa pra acrescentar no Warzone, no COD, no geral, tá ligado? Mas eu preciso confessar que, obviamente, eu também me preocupo um pouco, assim, com o que vai acontecer, né? Até porque o Modern funciona muito bem no Warzone e tudo, então a gente fica um pouco preocupado. O time to kill do Hunt player, ele é gostoso. Principalmente se você tá rápido, eu não tô muito rápido agora, então... Isso é um problema, mas eu acho que o... Losing Echo. Que o time to kill do game tá muito rápido, tá ligado? Mesmo quando eu tô nas cartas e dá mais boazinha, é muito satisfatório. Tem kill que você pega dos caras que você vai levando geral, ó. Errei, vamos pegar um... Ah, não! Mas você tá vendo? Eu sinto um pouco de falta de ter pelo menos uma chance de reação, tá ligado? Os malucos deletam a gente muito rápido, mano. E isso, tipo, eu acho meio osso, né? As snipers... Eu vi um pessoal reclamando das snipers, né? Quem tá mais acostumado aí com as HD, que eu acho que 50 também dá uma reclamada. Mas eu, em suma, gostei, tá ligado? Eu tô sendo que tá funcionando. Eu sinto que, de fato, se eu acertar no corpo do cara, assim, dá muito hitmark. Eu tô com a sniper... Com uma build bem forte de sniper aqui, né? Bem focada em dano e tal. E eu meio que sinto isso aí também, tá ligado? Um pouquinho de que as snipers... Tão meio fraquinhas às vezes, tá ligado? Tipo, é uma parada que eu não queria estar sentindo tanto, principalmente com o sniper. DELTA SECURA! Ai! Caralho, errei o botão. Não tá configurado certo, queria ir dar o... Ah, mano! Era a chance de eu brilhar agora, ia matar geral ali e mosquei. Mas, enfim... Então, assim, eu não sei. Eu tenho pontos positivos e negativos. Eu acho que muda. Eu não acho que muda nada. Nível de passada de pôs... Vai ficar lost! Sabe? Mas eu sinto que a gente perde alguns pontos. E como não é nada mais de quando eu chego nesse momento, a gente só queria evoluir, né? A gente queria só avançar, a gente não queria nenhum tipo de retrocesso. Então, assim... Tenho minhas dúvidas sobre o que vai acontecer, tá ligado? Espero que a Dreyarch esteja disposta a ouvir o feedback da comunidade, tá ligado? Porque eu acho que isso é o que... Ai! Eu acho que isso é o que vai diferenciar um game do outro. É isso que vai manter a vida do jogo. É entender que a galera hoje tem uma receita que a gente gosta muito no Modern. Com defeito, né? Modern no... Modern no Ordoner não é perfeito também. Assim, não tem que ser tudo igual. Mas tem muitos acertos, né? Tem muitos acertos ali. Não é à toa que veio do jogo TV. Mas, né? A gente sempre fica aí se questionando. A gente só não quer, mano. O que a gente quer? A gente não quer. É que piore, né? Ninguém quer que piore. Eu acho que esse é o ponto, né? Essa é a preocupação do pessoal, assim. Eu vi que tem algumas mecânicas que são mantidas. Por exemplo, a mecânica de rapel, sabe? O rapel ainda tem que ir um de cada vez. Pelo menos o rapel vertical. Ali naquele navio tem um rapel vertical, tá ligado? E isso pode ser um defeito muito grande do game, assim. Tipo, manter o rapel vertical e um de cada vez eu acho bem bosta, tá ligado? Porque quando vai várias pessoas no rapel, isso pode virar uma estratégia. Mas quando vai uma só, vira você entregando a kill só pra se movimentar, tá ligado? Eu nunca acho que isso é uma boa ideia nos games, mano. Consegui reagir aqui, mas são raras as situações que isso é possível, tá ligado? Esse cara se chamaram a foto do helicóptero. Tô sem chance, hein, mano? Tô lá, tá de RPG, gente. Tô pegando aí. Caralho. Recebi. O time tá ganhando, meu time tá ganhando. A gente tá pegando mais base, velho. Tá dando pra brincar um pouquinho. Eu tô gostando bastante. A sniper tá bem gostosinha, tá ligado? Tá dando pra dar uns headshotão. Ó, tá vendo? Ó, não dá pra pegar dois caras, mano. Se eu não tivesse saído da mira, talvez até desça, assim, mas... Enfim, também é acostumar, né? O COD mesmo já quase não dá, assim, né? O Modern. Então... Caralho, eu tô tomando tiro da frente também? Da onde, mano? Nossa, eu não tinha... Eu devia ter testado a turret contra o helicóptero, né? Mas acho que agora ele já foi embora, então já era. Enfim, é óbvio que, né? Só por uns poucos mapas aqui. Tem poucos mapas do multiplayer nessa beta, tal. Não dá pra gente ter uma noção total. A gente sabe que qualquer coisa isso pode mudar e pans. Então, assim... A gente... A gente tem a expectativa, obviamente, né? E a gente foi só de jogar e a gente já sabe o que a gente quer e o que a gente não quer do game, né? Ó, caralho. Eu até joguei Stone no Brother. Esse aquizinho dos passos é bom pra não... Não deixar os caras passarem despercebidos, né, mano? Tomei uma na boca! Sou o segundo do time, mas o skillstreak ainda não entrou, né, velho? Entrou o spy plane, mas não entrou os outros, mano. Ah, tela tremendo. Caraca, a gente tava achando os caras do lado da nossa base, mano. Eles ganharam muito terreno, tá ligado? A gente não precisa deixar isso acontecendo. Mas vamos tentar virar ainda. Assim, virar em dominação, né? Porque agora que eles empataram, aliás, agora eles viaram em bases. A pontuação ainda é nossa. Tentar focar em recuperar essa AC. A água tá muito bonita, né, mano? Tá contested, porque deve ter alguém em cima, mas provavelmente é embaixo da água, tá ligado? Ficar embaixo da água aqui é um esquema pra pegar esse bomb. Vamos tentar pegar. Uma coisa que eu gosto do scorestreak, tá ligado? Eu acho que scorestreak movimenta o pessoal a fazer boas jogadas estratégicas, tá ligado? Pensar no time e tal. Tem problema agora pra conseguir pegar umas boas skills nesse scorestreak, ó. Eita, três kills numa só? Acho que foi três kills total, mano. Mas tudo bem, foi bom, foi bom. O nosso pego é praticamente todos os pontos, falta só o E. Beleza, aqui eu já travei os cara provavelmente no spawn agora porque eu puxei o helicóptero, ele vai encher o saco um pouco, tá ligado? Agora é esperar, o ponto E é aquele ali, a gente já podia fazer um max cap aqui, pegar tudo, mas eu acho que a vitória já tá bem garantida, tá ligado? Já deu pra segurar bem, eu tô em primeirão, tá nice Os caras tão contestando ali o spot, eles tão bazucando o meu helicóptero, a gente apelou o ponto navio, vamos avançar também Tamo pegando já o E, vamos, os caras viraram o A, meu amigo Vamos lá Eita caralho, vambora rapaz Eu gostei muito desse mapa do navio, inclusive eu gostei mais do mapa do navio do que do mapa da neve Vê se eu trago uma gameplay no mapa da neve também pra vocês Cara, eu consigo dar a volta por fora aqui Beleza, essa é a volta que eu precisava dar, ó, tô pegando o A Tomei Não sei da onde, mas também Já sei agora Hum, pior que o site aqui, né Nem fudendo, como que esse cara me viu, velho? Olha, cara, nem me pegue, massa Caraca, mas a gente ganhou Patifão em primeiro Uma nice partida, me contem as impressões Eu tô me divertindo bastante, eu tô gostando Medo, muito medo Acho que perdemos algumas coisas, ganhamos outras coisas Estou um pouco assustado Mas vamos ver Se gostou, deixa o seu like Muito obrigado que assistiu Um beijo, tamo junto, é nóis Tchau